E a canha é o sol, para a unha e o coração Seu secante já não me rodeado Sentir o mundo correr, passou o resto a aparecer E eu sempre sinto um olhar o trago E a distância te hizo ver O sol já só baila, não se espera E hoje os chicos para a escola 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 E hoje os chicos para o curso E hoje os chicos para a escola E hoje os equipar Um MARK Oh, 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 oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?